Aqui, parece ser a mão da Valeria, parece ser a mão da Valeria, muito sujo, é uma serra, uma serra de cortar osso. A Valeria tá ali, agora que eu acabo com o Gael, ai os mega loucos. Só vou chegar de amor, senhor. Ai, que susto, o Gael, o que tá fazendo? Eu queria ver o que o Gael que tá fazendo. Eu tô comando as plantinhas, né? É lógico. Ah, tá. Mas espera aí. O que? Tu não é o Gael, tu é o Gael Malfado. Ah, tu descobriu a minha desfarte. Não, tu tá fazendo aí. Agora sim. Eu tenho mundo, eu vou dominar o mundo. E aí, Gael, o que a gente vai assistir agora? Mega loucos. Mega loucos? Mega loucos. Tá. Ó, papai, a mamãe mandou mensagem. Mensagem? Sim. Como assim mensagem? Ela mandou uma mensagem. Mas ela tá lá embaixo fazendo o almoço? Sim, mas ela mandou uma mensagem. Olha aqui. Olha aqui. Aconteceu uma coisa que rir deu comigo. Vocês precisam me ajudar. Vem logo. Vem logo. O que? Ela mandou uma mensagem? Gael, o que será que tá acontecendo? Eu não sei. Peraí, a gente tem que descobrir. Ou será que é trollagem? Será que é uma trollagem? Bom, ela pode estar trolando a gente, né? Que nem tu já fez várias vezes com a gente, né? Verdade. É. Então, eu acho que a gente... Mas olha só, a Valéria nunca faria isso. Ainda mais contigo e comigo, né? Ainda mais ela mandar uma mensagem desse jeito. Ela podia ter gritado, a gente podia ter ouvido ela gritando. Verdade, né? Então, alguma coisa aconteceu. Eu acho que a gente vai ter que investigar. Vamos lá. Vou pegar o kit detetive. Tá. Peraí. Vem cá, vem cá. Vamos devagar. Devagar. Porque, olha, tu sabe, né? Que vários vilões invadem a nossa casa. Eu sei. Então, pode ter algum vilão por trás disso. Peraí. Ah, não, não. O que é aquilo ali, Gael? Meu Deus, papai. Tu viu aquilo ali? Eu vi aquilo. Meu Deus. O que é aquilo? Vem cá, vem cá, Gael. É um braço. É um braço? Eu acho que é. Nossa senhora. Meu Deus. Megas, o que está acontecendo? A gente achou um braço. Gael, a gente viu um braço. É um braço. Olha só. Meu Deus. Vem, vem. Vem lá. Vem. Vamos descer, vamos descer. Tem, gente. Nossa, vem velho. Tá, devagar, devagar. Olha ali a mão. A mão está aberta. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Gael, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro dessa casa. Verdade. Deixa você... Será que é algum vilônio? Chega, não chega. Pega, encosta naquilo. Vem, desce, desce. Papai, sabe que o Gilgal é louvado sempre faz tonalagem comigo, né? Então, tem a Valeria louvado. Será que não foi a mulher louvada que pegou a mamãe? Pois é, pode ser. Porque isso aqui parece ser a mão da Valeria. Parece ser a mão da Valeria. Do braço da Valeria. Olha, tu ouviu o barulho lá embaixo? Eu ouvi. Tu ouviu esse barulho? Eu ouvi. Espera aí. Mas será que não está por aqui? Será que não é uma armadilha? Nada. Espera aí. É tu, né? Foi tu? Vem cá, Gael. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só. Vem cá, vem cá. Vai na frente, vai na frente. Não tem nada. Não tem nada aqui. Nada. Olha a escuridão. O que era aquilo? O quê? Tu não ouviu o barulho? Eu ouvi um barulho muito alto. Valeria, Gael, eu ouvi um grito e parece ser da Valeria. Cuida, cuida do chão. Eu acho que está vindo lá de baixo mesmo. Vamos descer, vamos descer. Espera aí. Devagar, devagar, devagar. Vamos descer. Ai, meu Deus. Gael, agora são dois braços. Ai, meu Deus. O que está acontecendo aqui? E tem uma serra do lado. E tem uma serra do lado. Quer dizer que foi cortado com uma serra. Meu Deus, o que faria isso? Olha ali, uma fita crepe. Uma fita. O que será que estão fazendo? Será que foi para colar o braço? Olha aqui. Está tudo sujo. É uma serra. É uma serra de cortar osso. É o sujo. Exatamente. Alguém, algum vilão muito malvado. Está pingando. Está pingando. Está fazendo coisas malignas aqui. Gael, a gente precisa saber o que está acontecendo e onde está Valeria. É um vilão muito grande. Pois é. Valeria. Valeria. Mamãe. Olha ali. Tem mais sujeira. Vem aqui, Gael. Vem cá. Vem cá. Olha lá. E a Mora está olhando para onde? A Mora está olhando lá para fora. Será que tem alguma coisa? Vem cá. Olha no banheiro. Vê se não tem ninguém no banheiro. Meu copo, cadê? Não tem? Ninguém. Tá. Então, a gente precisa descobrir. Então, Megas, se você sabe o que está acontecendo, deixa nos comentários. Se você sabe qual vilão está fazendo isso com a gente e o que aconteceu com a Valeria. Então, deixe nos comentários. Comenta muito, tá? É infinito. Então, Valeria. Gael, agora a gente precisa encontrar. Se a Mora está olhando para fora, alguma coisa está ali fora. E bem em uma direção, né? E a gente precisa descobrir. Então, vamos devagarinho, devagarinho. Pera, 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 pera. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Olha lá. É a Valeria. Parece que ela está desmaiada. Não acredito no que está acontecendo. Vamos ali. Vem, 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 vem. Vem. Vai. Vai, sai, sai, sai. Devagar, 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 devagar. Está chovendo. Olha só esse tempo. Pera aí, Gael. Não chega perto. Não chega para fora de ser uma armadilha. Olha aqui. Caiu. A Valeria está sem os braços. Então, quer dizer que aqueles braços que a gente viu é da Valeria. Meu Deus. E ela está sem. Valeria, Valeria. Valeria. Olha ali. E ela está viva ainda. Está acordada. O que foi? Gael, você está entendendo alguma coisa? Ela está com uma fita louca. Valeria, você está sem braço. Como é que você está viva ainda? Não, não, não. Não, não. Calma, calma, Gael. Fica parada. Vai, puxa devagar, 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 devagarinho. Valeria, como é que tu consegue ficar assim sem braço? O Mickey e a Peppa? Não. Ele está dentro da casa. Quem está dentro da casa? Foi ele que fez eu fazer tudo isso. Quem? O Miguel. Que Miguel? O Gael malvado. Não acredito que o Gael malvado fez isso. Ele fez isso. E ele... E ele... Mas como é que ele tirou os teus braços e tu está assim e não está sentindo dor? Eu não sei. Eu adormeci. Eu adormeci. Eu adormeci. Como assim adormeceu? Eu não sei. Espera aí, Valeria. Espera aí. Olha para trás. Vira, vira. O que aconteceu? Ah, Valeria. Está com os braços, só que está preso. Eu estou com meus braços. O braço está preso para trás. Vai, solta ali. Me ajuda. Solta, solta, solta. Então eu desmaiei. Eu desmaiei. Eu fiquei nervosa. Espera aí. Isso quer dizer, se os teus braços estão aí... De quem é aquele braço? De quem é aqueles dois braços? O quê? Eles só podem ser falsos. Dois braços? Isso quer dizer... Bem que eu vi que não era da corda, mamãe. Pois é. Olha só. Isso quer dizer que o Gael malvado trollou a gente bonito. Era tudo uma trollagem. Eu vou dar mensagem para vocês. É isso mesmo. Ele está até com o meu celular. Mas ele está dentro da casa? Ele está dentro da casa. Não, calma, calma, Gael, que ele está ali dentro. Ele deve estar... Pode ser perigoso. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Vai, vai. Devagar, devagar. É com uma pedra, cada um. Meu Deus. O que é aqueles braços? Eu não queria que eu fiz isso com vocês. Olha lá o Floquinho. Nossa. Tem que cuidar, senão o Floquinho vai comer aquilo ali. Que horror. Mas é falso. Vocês acharam que isso era ateu? Sim, a gente achou que era ateu. Olha aí. Meu Deus. É um braço falso. Olha aí. Eu tenho tanta força para fazer isso comigo. Amor. Vocês devem ter visto o que ele fez. E onde ele está. Então, por favor, deixa eu comentar o que a Valéria, porque a gente precisa colocar ele. Valéria, eu ouvi um barulho lá em cima. Eu também. Eu ouvi um barulho lá em cima. Será que ele atirou alguma coisa? Será? Uma pedra no vidro? Então ele deve ter visto o que a gente viu. E deve ter fugido pela janela também. Pois é. Pois é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse Gael malvado, tá? Porque isso pode ser muito perigoso. Provavelmente ele deve ter saído. Pois é. Então tá. Galera, o importante é que todos nós estamos aqui em bem. Então eu já vou deixando muito like. Se inscrevam no canal. E aguardamos você amanhã no próximo vídeo. Mega louco. Ativado. Todo dia tem vídeo no canal, Mega. Não se esqueçam. Amanhã a gente vai nos apresentar, mais ou menos, né? Sim. A gente vai dançar. Então agora a gente tem que ensaiar, tá bom? Porque amanhã eu vou estar com o bicho do longo. Só não pida no meu pé amanhã, viu? Tá. Tá, eu não sei dançar. Eu sou do Sul. Eu sou do Sul. Eu sou do Sul. Eu não sei mais do que. Eu não sei dançar. Eu sou do Sul. A gente vai fazer. A gente vai fazer chicó. Olha os dois ali. Brincando, dançando. Eles passam muito tempo junto. E eu não gosto disso. Eu quero que essa amizade acabe. Gael, eu tô muito apertada. Será que eu tô fugindo do banheiro? Tá, mas quer que eu sou útil? Sim, me espera lá dentro. É mais fácil. Vem. Solta. O quê? A Miel vai no banheiro? Essa é a hora perfeita pra eu fazer o meu plano. Então, deixa eu pensar. Já sei. O Gael tá indo junto. Melhor a missão. Então eu vou mandar o meu plano em ação. Tá, me espera aí, Gael. A gente continua a nossa dança. Tá bom. Vou sentar no sofá. Tô muito cansado. Agora eu vou botar do Filipe. Olha ali. O Gael tá sentado ali. O que eu posso fazer? Já sei. Eu vou dar uma travissiada. Ou melhor, almofadada na cabeça dele. Eu vou pegar nem o Filipe. Eu vou pegar nem o Filipe. O meu plano tá quase pronto. E todos eles vão achar que eu sou tu. Porque eu vou vestir a tua camiseta. O meu plano tá quase pronto. Só vou botar minha camiseta aqui no lombro. Então. Boa sorte. Mas ninguém pode ver que tu tá aí. Todos vão achar que eu sou tu. Todos, todos, todos. Mas só se eles abrirem isso daqui. Senão o voando todo tá estragado. Então eu vou ter que botar essa feita na tua boca. Tu não vai botar isso na minha boca? Tu não vai? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Até que essa camiseta ficou boa em mim. Agora é só esperar. O que é? Cheguei, Guilherme. Vamos continuar a nossa dança? Que dança? Ah, sim. A dança que a gente vai apresentar, né? Qual que é a minha cor favorita? Ué, a tua cor favorita tu sabe, Guilherme. Eu não sei, me fala. Laranjo, ué. Qual que é a minha idade? Gael, tu não sabe nem tua idade, Gael. Qual a minha idade? Já tá quase chegando em dezembro. Daqui a pouco já é teu aniversário. Mas qual a minha idade, menina? Ai, tu tem oito anos, Gael. Tá, então vamos fazer essa dança boa aí. Tá, então a gente tem que nos apresentar, né? A nossa dança do... Acho que é índio nacional. Que tá tendo essa semana aí, né? Que isso? A dança antiga. O quê? Tu não tá lembrando da nossa dança? Ah, mas... O que que tá acontecendo, Guilherme? Porque tu me empurrou? Carmelada! Eu sou o Gael, eu não sou o Gael malvado. Eu sou eu. Por que ele precisa ser o Gael malvado? Eu não sou o clone do Gael, eu sou o Gael verdadeiro. Tá, então vamos continuar a nossa dança. Mas que tal a gente brincar de guerras de bofada? Ué, mas a gente normalmente brinca de Rambo Friends... Sem palavras que eu não tenho medo de falar. Tu tá me interrompendo, é o primeiro nome. Tu tá sendo estranho. Estranho? Não, eu não sou não, eu sou assim. Eu não sou o clone, eu sou o nome do Gael. Tu tá estranho. Escolta uma bofada aí. Não importa se você tá de coração. Tá bom, né? Ah, Gael, ele tá me machucando. Eu nunca te vi, ele tá me estranhando, Gael. Ah, é? Então tu vai ver. Não, eu vou sair daqui, Gael. Ah, Gael. A Mãe e o Gael estão prontos. Agora eles estão prontos. Ai, a Mãe do Gael. Olha todos os cachorros. Ai, a Mãe do Gael. Acordei. Oi, Gael. Então... Olá. Então, a Mãe acordou. Cadê a Miau? Preciso fazer um lanche pra vocês. Eu quero menina que parece um carmondongo. Por que tá falando assim dela? Eu não quero mais ser amigo dela. Ah, tu tá rebelde? O que que é isso? Sério, eu não quero mais ter pai nem mãe. Eu sou o Gael. E não sou o clone dele, eu sou o Gael verdadeiro. É o Gael que eu sei. É lógico que é o Gael, né? O que é isso? Eu não quero mais ter pais. Ter pais ou pais? Não entendi a colocação. Pais. Ah. Pais? Mamãe ou papai? Sim. Ah, tu tá rebelde. Não tô não. Tu tá rebelde por causa da Ariel. Não tô não. Ah, eu hein. Essa rata de rua. Cabe a Miau logo. Essa rata de rua? Ah, foi pro esgoto, ué. Ih, tu tá estranho. Ó, eu não vou pedir a pizza, hein. Que pizza? Nem gosto desse troço. Viu, hein. O que tá acontecendo com o Gael, nega? Se você sabe o que tá acontecendo, por favor, deixe nos comentários que eu deixe a Valerina, porque pareceu. Porra, meu Deus do céu, filho. Para, filho. Tá me sufocando. Para, filho. Para, Gael. Para. Que isso? Ai, que isso? Ai, que isso? Ah, tá louco. Ai, tá doida, menina? Ai, Gael, eu vi que eu acho que o teu clone, né? O Gael é um malvado. Eu acho que ele tá pegando tamanho. Ai meu Deus! Eu vou quebrar a cara dele! Ele vai ouvir em silêncio! Quero que você já se senta! Ai, que muito ruim! Aqui, olha! Puxa a corda! Puxa isso! Ai meu Deus! Ele morrou muito bem! Cura essa porta! Tem uma tesoura ali! Ah, tesoura não serve! Vai! Estou conseguindo! Isso! Obrigado! Só que eu ainda estou preso, né? Sim! Obrigado! Agora a gente tem que tentar abrir essa porta, né? É verdade! Acho que ele tocou! É, mas a gente tem que tentar... Vamos sair pela escada! Não! Vamos tentar demolir essa porta aqui, vai ver! Olha que lindo! Ele está em cima, irmã! Ah, não! A gente precisa ir atrás dele! Ei! Ô, o que o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O seu cloro do Uruguai, Paraguai... Sai daí! Chispa daqui! É! Seu cloro do Brechó! Tal de 2.400, o quê?! Me solta! O que está acontecendo contigo, Leandro? Me solta! Eu preciso chamar o teu pai! Eu não consigo ficar assim! Caiu! O quê? Mas eu não consegui ela se soltar E eu troquei a porta Eu não troquei? Ah, não, eu não troquei Eu esqueci Sai fora daqui Sai fora daqui Eu não consegui dominar o mundo Chega de quadros Meu Deus, eu sabia que esse não era meu filhinho O Gabriel Negas Eu sabia que aquele malvado não era tu Me judiando daquele jeito Eu dando grávida da Ariel Sim, eu acho que ele quer ficar no lelé da cu Na verdade, ele quer dominar o mundo Eu não acredito que esse clone do Gael Atacou novamente, Negas Vocês sabiam também que vocês avisaram A Tia Valéria que era aquele erro Ai, eu achei muito estranho, né A gente tem que botar ele no ar Já que ela é tão secreta A gente consegue, a gente bota Em algum lugar de mapa E consegue ir E quando é muito secreta Ele não consegue saber o mapa Para poder vir na nossa casa Meu Deus, eu não entendi nada Negas, só sei que a gente precisa se prever Prevenir, fazer alguma armadilha, alguma coisa Porque eles vão voltar E dessa vez eu acho que vai voltar todos os clones E nunca se sabe onde ele vai aparecer Verdade É verdade Mas agora, deu tudo certo Estamos bem Galera, se é bom Deixamos muito mais Se inscreva no canal E aguardamos você amanhã No próximo vídeo Mega loucos Ativar Todo dia tem vídeo novo no canal, né Hoje a gente vai fazer uma mega super hiper mega Que tem gente de trollagem Com a mamãe e o papai Eu vou fingir que o meu olho vai cair assim para fora Então vamos fazer A primeira coisa que eu vou fazer É tirar um barbante Mais ou menos desse tamanho aqui Para ficar bom, né Agora a gente vai cortar Pega uma fita Pega a fita E esse aqui está um olho Daí, ó A gente vai prender o olho aqui Com a fita Vai ficar bem legal Mas eu tenho que prender o olho assim, né Porque... É Deixa eu pegar um pedaço pequenininho de fita Agora eu vou prender Aqui Olha aqui, Megas Como é que está ficando Agora a gente vai pintar O barbante de vermelho, né Então vamos lá Uh, está ficando legal Olha como é que ficou, Megas Eu adorei Agora eu vou usar aqui, ó Esse tapa-olho Para botar o olho aqui Então vamos ver a reação deles, né Então vamos ver como ficou esse olho Olha isso aqui Eu adorei Então eu vou fazer aqui a Amora Mordeu meu olho E arrancou meu olho Então a gente vai arrumar os preparativos E também a tona principal Que é a Amora Que no caso está ali o flaquinho Mas agora eu vou tomar Tá, agora já estou com a Amorinha E agora estou esperando os dois vindo Deixa eu ver se está vindo O papai está vindo Rápido, rápido, rápido Isso, Amora, é para fazer isso O que houve? A Amora me mordeu A Amora te mordeu? A Amora me mordeu Como assim? Ela te mordeu? Te machucou? Levanta, levanta, levanta Deixa eu ver Eu tenho que ver o que aconteceu Eu não vou te mostrar Como assim você não vai mostrar? Eu tenho que mostrar o que ela fez Eu não vou te mostrar Espera aí O que é isso? Só um segundo O que é isso? O que ela fez? Ela me mordeu Ela puxou o teu olho Puxou o teu olho Tirou o teu olho É Isso aqui Isso a gente tem que te levar Para o pronto-socorro Onde está tua mãe Mas o que eles vão fazer Para o pronto-socorro? Eles vão botar teu olho no lugar Espera aí Deixa eu ver se eu consigo botar no lugar Ei Ei Aqui Ai Pai Ele não Entra, Gael Ai A gente precisa arranjar alguma coisa Te levar no médico Te levar no Sei lá No veterinário A gente tem que ver o que a gente tem que fazer A gente tem que prender a mora Porque ela te mordeu Verdade Mas esse olho Espera aí Tem alguma coisa errada aqui Isso aqui é falso Isso aqui é falso Tu me enganou, Gael Mas papai Eu vou trollar a mamãe agora Mas tu me trollou primeiro Meu Deus Como é que tu fez isso? Eu fiz com as tintas e uma fita Mas tu não pode trollar a gente desse jeito Eu quase me matou do coração Te arrancou o olho Olha isso aqui Meu Deus Tá Espera aí Tu vai ter que trollar quem mais? A tua mãe? A mãe Sim, eu acho que ela tá Ela tá no quarto Ela tá no quarto Tá, então a gente tem que ir pra lá agora Vai, vai Deixa eu chamar a mamãe Tá, devagarinho, devagarinho Vai, vai Tudo preparado? Sim Tá, eu vou chamar tua mãe, tá? E aí a gente vai ver o que vai acontecer Vai ser muito engraçado Quero ver a cara dela E ela caindo nessa trollagem do olho caído Vai assim, não Eu nem preciso chamar Ela tá vindo, ela tá vindo O que tu tá fazendo? Eu vou ficar escondido aqui Eu vou ficar escondido aqui Já fez o teu tema, meu amor Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Vem Vai, vai, vai 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 O que foi? O que foi, Gael? Agora eu me mordei Agora eu me mordei Como assim tu mordou, Gael? Não Mas ela te mordeu Não Não Meu Deus Meu Deus Ela me amou Os olhos do Gael Meu Deus Amor Ai Caralho do Céu Meu Deus Eu botei um troço E agora? Ai Ela tá vindo pra fora Não Ela tá vindo pra fora É dentro Amor Eu te falei Não fazer essas coisas Com teu irmão E agora? Cadê teu pai? Cadê teu pai? Caralho Agora eu vou aparecer O papai O que que aconteceu? Luke Tu tá aí Por que tu não veio ajudar? Mas o que que aconteceu? Olha aqui Por favor Não, peraí, peraí Ele arrancou teu olho Ela Amora Tu não era pra te fazer isso Tu não pode morder o teu irmão Calma, Valéria Calma, 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 calma A gente vai dar um jeito nisso Verdade Meu Deus Amora 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 Vai ficar de castigo agora Pelo que tu fez E agora que eu te faço? A gente vai ter que levar ele no pronto-socorro, Valéria Tem que levar no pronto-socorro Não, não bate no olho Não bate no olho Olha só Mas espera A gente vai ter que pegar e tentar botar no lugar Senão Senão ele vai ficar desolhado Mono olho Vai ficar um pirata do Caribe Exato Então, Gael O que que a gente vai ter que fazer, Valéria? A gente vai ter que descer com ele E ir pro pronto-socorro rápido De repente tem que botar isso aqui dentro de um Eles vão ter que costurar Dentro de um corte com gelo Eles vão costurar esse olho Eles vão costurar É lógico Valéria Vamos descer Vamos descer com ele Consegue caminhar, Gael? Por um minuto que eu cheguei poderia ter te salvado da Amora Tu sabe que tu não pode chegar perto dela Eu já te avisei 500 mil vezes Tá, Valéria Vamos descer Vamos descer pra gente levar ele pro pronto-socorro Vai rápido Vai, vai, vai Vamos lá Tu consegue andar, né? Tocou sem andar Eu cheguei o olho Tá Ai Tá doendo, tá doendo Claro Valéria, tá caindo o olho da cara dele Eu tô com a vomitar Vai, 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 vai Desce Desce, desce, desce Desce, desce Rápido Ela tá caindo direitinho Viu? Vai, vamos lá, vamos, vem Vamos, vamos, vamos Agora que ela volta Não, Gael, não, Gael Vem cá, Amora Ai Olha aqui, Valéria A gente tem que... Amora, vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Olha Eu tenho certeza que ela não vai poder o Gael Viu? Viu? Ela é mansinha Olha Meu Deus Ela tá rosnando de verdade Ela tá muito raivada Ai Eu me lembro de uma coisa agora O que? Eu não me lembro se eu levei a Amora Eu não me lembro se eu levei a Amora e o Floquim pra tomar vacina contra a raiva Eu não me lembro se eu levei a Amora e o Floquim pra tomar vacina contra a raiva Mas Amora não A Amora não tomou vacina contra a raiva E se o Gael chega e pega a raiva Meu Deus do céu E ele com aquele olho... Imagina com raiva e com o olho caído Ai, 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 ai Isso é muito perigoso Isso é muito perigoso Isso é muito perigoso Gael, a gente precisa ir no médico agora, tá? Ah, não Eu vou pegar... Eu vou pegar as coisas O que, Valéria? E se eu pegar uma tesoura e arranca fora? Tá louca? Por quê? Não, não Pode ficar com isso pendurado Deve ficar com o especialista Não, mas olha só Eu acho que... Eu acho que dá pra tentar a gente tentar empurrar e botar de volta Eu acho também Não acha que dá, Gael? Eu acho que dá, papai Eu tô muito preocupada Eu tô muito preocupada Eu tô muito preocupada Mamãe Foi engraçado Gael 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 Eu caí na trollagem também Eu caí na trollagem primeiro Aí eu ajudei ele a te trollar E a gente xingando a pecadinha da Mora Olha lá, ela ficou até triste A Mora... Não, mas ela também... Ela atuou, né? A partir de hoje eu vou vacinar os dois contra a raiva Porque uma hora... Deus livre Credo Eu tô tremendo Eu tô nervosa Não pode fazer isso nunca mais Funcionou a trollagem Mas olha, não pode trollar gente desse jeito Mas eu quase ganhei a Ariel antes da hora É Megas Não... Tia Valera ficou triste Eu amo a Mora Então galera, já vão deixando muito like Se inscrevam no canal E aguardamos vocês amanhã no próximo vídeo Ah, e tem uma coisa que eu quero mandar Um beijo pra Nicole e pra todos os Megas Megaloucos Ativar Sempre take video no canal, assistam todo mundo Ah, mas que dia lindo, hein? Tá bom pra entrar na piscina Isso sim Ah, que que é isso? Não, não Peraí 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 AAAAAAAAY AAAAAAAY AAAAAAAAAY 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 AAAAAAAY AAAAAAAAAY Prontinho, já estou quase pronta Para o nosso almoço na rua, hein, Gael Tu está pronto, filho? Que moleza é essa? Gael? Gael, o que está acontecendo contigo? Que isso? Ai, tu está brincando comigo, para Ah, o que está acontecendo? Não me assusta Chega de me assustar Ah, não, eu vou falar com teu pai, Luke O Gael está estranho Vou ter que falar com o Luke, que está muito estranho O que foi, Valé? O Gael está muito estranho Como assim estranho? Eu decidi avisar que a gente já vai sair Porque a gente vai almoçar fora E ele está lá, parece que está machucado E está com os olhos parados Ele está muito estranho, eu achei esquisito Mas como assim esquisito? Eu não sei, será que os merdas viram o que aconteceu com o Gael? Se vocês viram, por favor, deixem os comentários Esquisito, Valéria Pois é Porque a gente não sabe, mas vamos lá A gente tem que descobrir o que é, né? Eu acho que ele não está brincando Eu achei ele muito estranho Ele estava muito divertido Para a gente passear fora, é um gostar de fora É? Que estranho É um logo Gael, o que está acontecendo? Tenho certeza que alguma coisa aconteceu Olha lá Eu falei O que é? Ele deve estar brincando de sapo Ele não está, ele não fala Como assim não fala? Sabe quando ele fica daquele... Não sei Parece que está em outra dimensão É, será que... Espera aí O que é aquilo do queixo dele? Eu me assustei de verdade Pois é É o que eu te falei É uma mordida Parece uma mordida, Valéria Será que ele está mordido por alguma coisa? Será que algum bicho mordeu ele? Sim Gael, alguma coisa te mordeu? O que está fazendo? Não, não é para mim morder Olha, Luque Tem um bicho ali parado Para Aonde? Olha isso Está enxergando? Não, dali é uma... Ai, para! Solta, solta, Gael Para, Gael Acorda Eu, hein O que está acontecendo? Espera Espera Ele... Gael Está me assustando isso Eu falei Não é para fazer Gael O que está fazendo, Gael? A gente vai sair Tu não vai junto Olha ali Parece que ele está com raiva Parece que ele pegou alguma coisa Pois é, Gael Para quieto Ele não fala nada O que está acontecendo? Ele quer morder, Valéria Segurei Agora eu segurei ele Que isso? Parece um zangão Será que ele está se transformando Em algum bicho? Em algum inseto? Gael O que te mordeu ali? Foi uma mordida? Eu acho que ele foi mordido Por alguma coisa, Valéria Eu acho que ele foi mordido mesmo Ai, ai Ele me pegou Galera, galera Me puxa, me puxa Me puxa Eu acho melhor a gente subir Vamos fugir dele Vamos, vamos, vamos Rápido que ele está vindo atrás Parece que ele está mudando Vai, vai, vai Rápido Sai, Gael Sai de perto Sai de perto Sai de perto Olha ali Olha ali Salta, sai Vai, vai, vai Corre lá para cima Vai, vai, vai Vai, vai Ele está subindo Ele está subindo Se esconde aqui embaixo Se esconde aqui embaixo Vai, vai, vai O que está acontecendo com o Gael? Eu não sei o que está acontecendo Olha ali, olha ali O que? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Uma possessão Pois é, eu acho que ele está com um... O que ele está fazendo? O que é isso? O que é isso, Valeria? Será que a gente não acorda aí? Bota uma água fria, acionada nele Pois é, tem algum... Olha lá Olha lá O que ele está fazendo? Eu nunca sei o que aconteceu desse jeito Ele não está brincando Os olhos dele... O que é aquilo que vai se transformar? Desmaiou, Luke Desmaiou Calma Está muito estranho isso Vai, vai, vai Espera aí Tomara que ele não deixe... Vamos devagar Vamos devagar Gael... Olha Parece que ele está se debatendo O que será que aconteceu com ele? Será que foi aquela... Aquela mordida? Aquela marca que ele tem no rosto Só pode ser, Megas Pois é Gaelzinho Gael 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 Filho, acorda, meu amor Olha, ele está desmaiado, Valeria Deve estar passando efeito Ele está desmaiado, mas... Ele está gelado, ele está quente, ele está frio Ele está com um monte de sensações Parece que ele tomou uma poção Mas será que ele está se transformando em alguma coisa? Olha ali Ai, meu filho Filho, acorda Que estranho Gael Gael, Gael Olha Ih, Valeria, eu acho que ele está acordando Ele está acordando Ele está acordando Olha, a gente tem que chamar um médico Ou um exorcista, alguma coisa É verdade Porque alguma coisa está acontecendo Olha Eu não sei o que fazer Parece que ele está queimando Ele está queimando por dentro Será que ele vai se transformar? Sim, ele está muito quente Eu estou falando As mãos dele estão frias Gael, acorda Acorda, Nel Acorda Gael Acorda O que está acontecendo? Ai, será que ele está voltando? Gael O que é que eu... Eu pego a você Eu acho que algo horrível vai acontecer aqui Eu pego a vocês Galera, parece que ele está se transformando em um inseto Então, se ele é um inseto, tem que passar um... Espere nele Passar um inseticida Um inseticida Eu acho que é a única saída Eu tenho aqui Espera, espera Vai, pega rápido Pega rápido Ele pegou minha perna Ele pegou minha perna Falei, ele vai me morder Rápido, rápido Aqui 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 Não, não Não Rápido Olha Parece que ele tem medo disso Valeria Eu acho que é um inseto Um inseto assustador Que estranho Mas tu nem jogou o bagulho Valeria Ele só está com medo do negócio mesmo Olha Valeria, ele parece... O inseto gigante que mordeu ele e deixou ele assim Não, não chega perto Não chega perto Ai, eu tinha uma boa ideia Valeria, isso aqui parece... Olha lá, ele está descendo Parece um zangão Ele está descendo O que será que aconteceu com ele? Negas, vocês viram, por favor Deixa nos comentários Eu preciso saber Para tomar alguma atitude, né? Ele está descendo Valeria, isso aqui está funcionando tipo... Alho com... Água mesa É, com... Vamos lá Vamos atrás dele Agora você não precisa ter medo A gente precisa fazer ele voltar ao normal E rápido Valeria, calma Com calma Olha Ele está muito estranho Valeria, não... Não chega muito perto Não chega muito perto Gael Gael Eu estou nervosa que eu estou... Eu estou com o zangoso O que ele está fazendo agora, Valeria? Olha ali, ele está olhando a imagem de uma borboleta na almofada Não Ele está batendo Para, Gael, para O que ele está fazendo? Ele está tentando botar o ferrão e tira Mas que ferrão, Valeria? Ele nem tem ferrão na bunda É a sensação Porque ele foi picado por um bicho Não, não atira ainda Mas estou fazendo barulho com a boca, né, Valeria? Como é que ele vai saber? Eu estou fazendo para assustar ele Porque eu vou passar um veneno nele, né? Ai Calma, Gael Calma, calma, calma Eu acho que a gente vai ter que botar esse veneno Eu acho que é o único jeito de... De... De fazer ele voltar ao normal Não chega perto Não chega perto Não chega perto Não chega perto Eu nem choquei o negócio Ele ficou com medo e desmaiou de novo Isso faz ele ficar com muito medo É a sensação dos animais Ele está... Valeria, tenta acordar ele agora Gael Gael Acho que ele voltou Ele está voltando, meu amor Está tudo bem Levanta Levanta A mãe já sabe o que aconteceu Alguma coisa te feriu, não foi? O que aconteceu, Gael? Vem cá O que foi? Senta aqui O que é isso? Eu acho que ele não voltou ainda Ai, eu estou sentando Como assim brincando? Como assim brincando? Algum bicho te mordeu Você foi picado por alguma coisa, Gael Eu fui picado por um zangão Tu não te lembra? Nem que zangão Tu nem viu o que é, Valeria Você usaria algum inseto assim? Mas a única coisa com inseto Que eu lembro É de trollar vocês Como... Como... Eu fui virando inseto Mas eu não... Eu não lembro nada disso Não, isso não é real Pois é, tu não lembra Porque tu foi hipnotizado Tu foi possuído Olha aqui os dentes do bicho Por algum bicho Algum bicho assustador e esquisito Por que tu não te lembra? Tu estava na porta ali E de repente um bicho te mordeu A única coisa que eu me lembro agora É que vocês desceram Vocês dois juntos Começaram a bloquear Falando que eu era um zeto E eu comecei a trollar vocês É uma trollagem? Não, não pode ser O que os olhos não eram real Bom, se for verdade ou não A gente pelo menos O Gael voltou ao normal Ah, é verdade Porque eu me assustei de verdade, hein Então, galera, eu vou pedir um muito like Se inscreve no canal E agora nós vemos você amanhã No próximo vídeo Megaloucos Ativar Beijo, Megaloucos Já fez vídeo no canal, Megas Adora